Olá, começando mais uma edição do programa Redação Final, o resumo do que foi notícia aqui no Parlamento Catarinense. Acompanhe com a gente o que foi discutido e aprovado aqui nesta semana. BRs vão receber recursos extras estaduais após acordo firmado em Brasília. Sessão especial presta homenagem para atletas, para-atletas e treinadores olímpicos. O plenário aprova a proposta sobre o ensino da história das mulheres de Santa Catarina. Instalada a comissão mista para discutir o plano de carreira de praças da Polícia Militar. A audiência pública aponta sugestões para diminuir a evasão escolar no Estado. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui no Redação Final. Uma audiência pública, promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa, definiu ações que devem ser implementadas nos estados e nos municípios para conter a evasão escolar. Um grupo de trabalho vai organizar as propostas que serão levadas ao governo do Estado. Representantes de diferentes entidades participaram da audiência pública promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que debateu a situação da evasão escolar em Santa Catarina. Esse problema aumentou muito e uma das causas, talvez das maiores causas, é a grande parte dos adolescentes, principalmente, que tiveram que, de alguma forma, contribuir no incremento da renda familiar. E aí, obviamente, abandonaram a escola. Além dos estudantes, e aí a gente tem um aumento também bastante grande das crianças de 4 a 13 anos, também a evasão dessas crianças e que aí, sim, foi um dos maiores problemas. É a falta da condição de ter a tecnologia adequada para participar das aulas, internet e equipamentos tecnológicos mesmo, que causam o desinteresse. Durante a audiência, os secretários de Educação dos municípios de Pomerode e Tubarão relataram como estão fazendo para diminuir os índices de evasão de alunos nas escolas municipais. Desde o início da pandemia, se criou grupos, por exemplo, de WhatsApp, onde o professor, a direção da escola, tinha contato com a família e com o aluno. Mas, mesmo assim, alguns não correspondiam, não faziam as atividades. E esse retorno que a gente tinha, através do registro no Busca Ativa, serviu de base para que a nossa psicóloga, juntamente com o profissional da escola, fosse em fazer visitas domiciliares. Ir na casa da criança, ir na casa do adolescente, conversar com ele, conversar com os pais. Ao final da audiência pública, ficou definido que um grupo de trabalho vai se reunir para organizar as propostas que serão levadas ao governo do Estado. A mais importante é essa, é fortalecer a Busca Ativa, que é fundamental, e aí, através da divulgação e do fortalecimento do Apoia, que é uma ferramenta do Ministério Público, e também da Busca Ativa feita pelas próprias escolas. Nós vamos sugerir ao governo do Estado que ele possa, de alguma forma, tentar implementar uma bolsa, algum tipo de auxílio para as famílias em extrema vulnerabilidade, para que essas crianças que hoje acabaram ajudando no incremento da renda familiar em casa, possam voltar à sala de aula e a família ter um apoio do Estado para, nesse momento, pelo menos nesse período de transição, essas crianças possam estar onde elas devem estar, que é na sala de aula. Ainda falando em educação, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que inclui na educação básica atividade extracurricular sobre a história das mulheres do campo e da cidade em Santa Catarina. A iniciativa é das parlamentares que integram a bancada feminina do Parlamento. É muito comum que nós não falemos das mulheres catarinenses que tiveram protagonismo na memória do Contestado, na história da Grande Florianópolis, na história do Oeste e do Meio Oeste, de todas as regiões. Nós conhecemos pouco sobre a história das mulheres do campo e da cidade. Nós temos Anitta Garibaldi, nós temos Antonieta de Barros, nós temos Zilda Arnes, nós temos a Ana Maria, a nossa conhecida como Chica Pelega do Contestado. São todas mulheres que foram protagonistas do ponto de vista social, político, cultural e econômico. E é muito comum que a gente chegue numa escola e pergunte quem é Antonieta de Barros, ninguém conhece. Quem é Zilda Arnes, ninguém conhece. Como é que nós estamos formando jovens, estudantes, crianças que não percebem que as mulheres também fazem história em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa instalou uma comissão mista para a elaboração de um novo plano de cargos e salários de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. O objetivo é encontrar uma proposta que seja consenso entre o governo do Estado e os servidores. A última regulamentação é de 2020 e exclui os praças. A iniciativa de formar a comissão foi do deputado Sargento Lima, eleito presidente. O parlamentar destacou que não se trata de discutir remuneração, mas a progressão da carreira. A intenção é redigir uma proposta que seja consenso entre o governo do Estado e os servidores. O plano de carreiras é antigo e nós precisamos nos adaptar à nova realidade do serviço público e das demandas que envolvem a prestação do serviço público. E entre elas está esse plano de carreira. Preciso mudar algumas regras que estão relacionadas diretamente a quadro especial, a curso, a nomenclatura do próprio curso mesmo que oferece durante o concurso. Porque agora você já vai ter, entre outras propostas, a progressão automática dentro da carreira. Então você já tem que todo observar desde a nomenclatura até essas adequações entre aquele que tem curso e o que não tem curso. Também fazem parte da comissão mista a deputada Luciane Carminati, eleita vice-presidente, o deputado Volney Weber, eleito relator e também os deputados Moacir Sopelsa e Paulinha. A comissão tem prazo máximo de funcionamento de dois meses. No próximo bloco, uma sessão especial na Assembleia Legislativa prestou homenagens para atletas, para-atletas e treinadores olímpicos. Mais de 40 atletas, para-atletas e treinadores foram homenageados pela Assembleia Legislativa em uma sessão especial. Eles participaram dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio realizados entre julho e setembro e do Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20 ocorrido em julho no Peru. A solenidade contou com a presença de atletas de diversas modalidades, dirigentes de entidades esportivas estaduais, técnicos que atuam na preparação de equipes em Santa Catarina, deputados estaduais e o governador do estado, Carlos Moisés da Silva. Nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil conquistou a 12ª colocação com 21 medalhas, o melhor resultado da história. Nas Paralimpíadas, não foi diferente. A delegação brasileira ficou em sétimo lugar com 72 medalhas. Já em Lima, o Brasil encerrou a participação no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20 na primeira colocação geral com 40 medalhas. E essas importantes conquistas foram possíveis com a ajuda de vários atletas catarinenses. Entre eles, a estudante de Itapiranga, Tainara Més, que integrou a equipe brasileira medalha de prata no revezamento 4x100 durante o Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20. Na sessão do Parlamento, Tainara falou em nome dos homenageados e destacou as dificuldades e realizações presentes na vida dos atletas. É difícil, é difícil se manter atleta, por conta de que muitas vezes a gente não recebe pelo que a gente faz, né? Pelo que a gente treina, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Porém, é o que a gente ama fazer, né? Então, se é o que a gente gosta, nenhuma dificuldade... A dificuldade não é nada. Ao todo, foram 58 atletas, técnicos e dirigentes esportivos homenageados. Entre os que receberam presencialmente a honraria, estão os atletas Rodrigo do Nascimento, que participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio na modalidade Atletismo 100 metros, e Manito Silva, que participou das Paralimpíadas na modalidade Tênis em Cadeira de Rodas. Ter o meu estado, próximo da minha cidade, nos homenageando, isso é excelente para mim, e acho que para todos os outros atletas que estão aqui e também querem chegar numa Olimpíada. Estar recebendo esse retorno, ele é muito importante porque, particularmente para mim, mostra que todo o esforço, toda a dedicação que a gente tem e deixa dentro das quadras está sendo um reconhecimento. Então, é muito importante esse modo, esse reconhecimento para a gente que é para atleta. A sessão especial foi proposta pelos deputados Marlene Fengler e Mauro de Nadal. Em seus discursos, eles enfatizaram a importância do reconhecimento do parlamento aos atletas catarinenses que trouxeram bons resultados ao estado e também ao país. É um orgulho para nós catarinenses termos tantos atletas aqui se superando, mostrando o nosso potencial no esporte, mostrando o nosso potencial de superação. O esporte promove a inclusão, a união, o trabalho em equipe, as pessoas se superam. É muito legal e essa é a intenção hoje aqui, homenagear essas pessoas, esses heróis aqui do nosso estado que nos representaram brilhantemente. A gente sabe do sacrifício, do esforço que cada atleta dedica para tentar buscar a excelência dentro daquele esporte o qual ele representa. Então estar nesse momento, em nome do parlamento catarinense, parabenizando todos esses atletas é algo primeiramente de orgulho para nós parlamentares, mas de uma imensa alegria, porque é um mínimo de um reconhecimento a essas pessoas que para nós são muito valiosas. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa debateu e aprovou o projeto que institui o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. O selo é destinado a instituições públicas e privadas que desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de recursos no tratamento do câncer infanto-juvenil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, cerca de 12 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com câncer anualmente no Brasil, o que representa a média de 32 casos por dia na população infanto-juvenil. O projeto de lei de autoria do deputado Felipe Estevam foi aprovado em plenário. A proposta determina a criação de uma campanha publicitária permanente alertando a população sobre o período de defeso em Santa Catarina. Nesse período, algumas atividades de caça e pesca esportiva ou comercial ficam vetadas ou controladas, com o objetivo de garantir a reprodução e preservação das espécies. A proposta agora segue para a sanção do governo do Estado. A conscientização para o consumidor que aquele produto está no período de defeso. O camarão, por exemplo, de Laguna, que é um camarão muito saboroso, muito famoso pela composição do sabor, enfim, tem um período de defeso. No entanto, o pescador pesca naquele momento onde eles estão larvinhas pequeninos e não conseguem se desenvolver, é uma pesca predatória. E por que o pescador continua pescando? Porque continua vendendo, continua gerando economicamente e tem o defeso, ele recebe um defeso. É aquele momento onde deixar, procriar, se reproduzir. Mas, no entanto, o consumidor também não sabe, porque ninguém restiga. Então a gente quer conscientizar. E daqui a pouco tem mais informações no Redação Final. Fique com a gente! Os recursos aprovados pela Assembleia Legislativa e sancionados pelo governo para obras nas rodovias federais de Santa Catarina já tem cronograma. Em acordo firmado em Brasília, o governo sinalizou que os valores serão aplicados a partir do mês de outubro. O deputado Ismael dos Santos representou a Assembleia Legislativa em Brasília na audiência com o Ministério da Infraestrutura, na qual ficou acordado o repasse dos R$ 465 milhões para rodovias federais catarinenses. As BR-470, R$ 180, R$ 163, R$ 285 estão no cronograma de ações. Os investimentos serão feitos a partir de outubro. Pela programação federal, a BR-470 vai receber R$ 300 milhões que serão distribuídos nos lotes 1 e 2, com R$ 100 milhões cada, e mais R$ 100 milhões divididos, nos lotes 3 e 4. Já a rodovia R$ 163 receberá R$ 100 milhões para recuperação e melhorias. O governo vai aplicar R$ 50 milhões na BR-280 e mais R$ 15 milhões na BR-285 no sul do estado. São R$ 465 milhões de forma inédita. Santa Catarina investindo lá, quando deveria ser o contrário. Mas nós estamos pensando no cidadão catarinense. É claro que vamos futuramente fazer com que haja uma retribuição por parte do governo federal na dívida que Santa Catarina tem com o erário federal. Esses recursos foram aprovados recentemente pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e sancionada pelo governo. O estado é quem vai aplicar os recursos estaduais em obras federais. A primeira proposta que passou pelo parlamento catarinense era de R$ 350 milhões. A matéria previa alteração no plano plurianual 2020-2023. E no começo deste mês, os deputados estaduais catarinenses autorizaram o governo a investir mais R$ 115 milhões em estradas federais que cortam Santa Catarina. O aporte do estado será fundamental para as obras de recuperação, melhorias e duplicação, já que os números do governo federal em aplicação de recursos nas estradas não têm animado. A média anual aplicada pela União em rodovias federais é de cerca de R$ 20 bilhões. Em 2021, houve uma redução para cerca de R$ 6 bilhões, o que dificulta novas obras de infraestrutura, melhorias e até mesmo recuperação da malha viária já danificada. Por isso, a atuação parlamentar tanto em Brasília como em Santa Catarina é fundamental para que mais recursos venham e sejam asseguradas obras já em andamento. Foi o que garantiu o deputado Ismael dos Santos ao retornar de Brasília. Sem a questão logística, não haverá o desenvolvimento econômico e social tão esperado. Mais de 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram recebidas em 2020 no país. Como forma de chamar atenção para o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, foi aprovado em plenário o projeto que institui o Maio Laranja. Foi aprovado em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Gessé Lopes, que institui em Santa Catarina o mês Maio Laranja, de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo a justificativa apresentada pelo parlamentar, um dos objetivos é sensibilizar a sociedade sobre os sinais e consequências das diversas formas de abuso sexual. Vejo como importante, como tem o mês azul, o mês rosa das mulheres, o azul dos homens, porque não também das crianças e dos adolescentes, né? Para a gente tratar, para autorizar ou, enfim, engrandecer essa frente junto às prefeituras, ao governador do estado, que se possam propor, enfim, diversas iniciativas aí para conscientizar as pessoas sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. A Justiça Eleitoral de Santa Catarina lançou a campanha Meu Primeiro Título, Bora Votar! A ação é voltada para jovens maiores de 16 anos e menores de 18, período em que o alistamento eleitoral e o voto são considerados facultativos. Desde 1988, a partir da publicação da Constituição Federal Brasileira, o voto é facultativo para jovens maiores de 16 anos e menores de 18. Em Santa Catarina, eles representam 0,31% do eleitorado. De acordo com dados colhidos pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo menos 320 mil não estão cadastrados e representam 6,15% do total de eleitores do estado. Pensando nisso, a Justiça Eleitoral lançou uma campanha para incentivar o alistamento e o voto consciente desses jovens. Trazemos essas crianças de 16 crianças, os jovens de 16 a 18 anos incompletos, a participar efetivamente dos destinos do seu município, do seu estado e da nossa nação. Nós estamos trazendo a eles o conhecimento pleno da cidadania. A campanha Meu Primeiro Título Bora Votar está sendo divulgada em todo o estado. No Instituto Estadual de Educação em Florianópolis, o tribunal reuniu os alunos para falar da importância desse direito democrático e incentivar esses jovens a fazerem o título de eleitor. Em virtude da pandemia, do distanciamento, hoje é possível fazer através da internet. Em poucos passos, 5, 6 minutos, o jovem ou qualquer pessoa já consegue fazer o seu título de eleitor e baixar o aplicativo do e-título em seu smartphone. Então é um procedimento muito simples, muito prático. Inclusive o TRE lançou agora vários tutoriais no YouTube e no próprio TikTok ensinando esse procedimento para a garotada. O público-alvo da campanha sabe que tem a força e está entusiasmado com a ideia. O voto importa muito, então é algo que eu acho que todo mundo deveria ter a consciência de fazer, porque é a opinião de cada um e eu acho que é o nosso futuro daqui para frente. Para mim é importante votar para ter uma melhora. Acredito que os adolescentes sejam uma mudança para o país, uma parte que melhore, assim eu espero. E eu tenho esperança para que o meu voto possa mudar alguma coisa. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte para uma mudança vir, né? As peças publicitárias da campanha em Santa Catarina contaram com a participação voluntária de estudantes da cidade de Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí, e de filhos de servidores do tribunal. Os trabalhos são coordenados pela Escola Judiciária Eleitoral e a divulgação da campanha vai seguir pelo interior do Estado. O prazo para o alistamento eleitoral termina em maio do ano que vem. A ação, na verdade, ela tem duas estratégias. A primeira é a estratégia da mídia, né? Nas redes sociais, então nós estamos trabalhando intensamente através, conforme mencionado, das redes sociais e da imprensa estadual e local. E também nós vamos fazer ações pontuais em algumas escolas estaduais, escolhidas estrategicamente de acordo com o número de estudantes. Todo o conteúdo está disponível nos canais de comunicação do TRE. E o Redação Final termina aqui. A gente se despede com algumas imagens que marcaram a semana do Parlamento Catarinense. São registros dos fotógrafos da Agência L. A gente se vê, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto